Você já era um cara engraçado na época da escola. Cara, eu... A gente... Eu era... É aquele caso falar. Tu quer dançar também? Só porque eu estudei, sabe? Eu fui atrás de ser um artista. E... Eu sempre tive a meta de ser galã. Não, mas olha só. Eu já fui galã. Eu acho você um cara lindo. Mas você gostou na foto esses dias, tua mesmo, um moleque novo, que você era de malhação mesmo, mano. Era bonitinho, cara. Pegava a gerarica. Galã de malhação. Só que aí com mais ou menos 25 anos. O que aconteceu? Não sei nem se é sério. Ah, é... Negócio de hormônio, né, cara? Puta, mano. Aconteceu essa parada. Ah, então... Tadinho, mano. Acontece. Aí eu pensei assim, eu falei, porra... Porra, eu tinha que bater de frente com o Guilherme Fonte. Eu falei, cara, eu vou pra comédia. Porque a comédia sempre foi muito natural, né? Não que eu seja uma pessoa engraçada. Mas eu acho que é. Mas eu sei fazer comédia. Tenho um senso de humor e tenho sacações de comediante. Você não. Você é um comediante. Você olha e dá vontade de rir. É, não... Não, isso é bom. É positivo. É positivo. É paziqueiro. Paziqueiro. É um bom salva mesmo. Pô, pra cacete, cara. Me salvou de muita situação mesmo. Na escola, então, principalmente. Pô, na escola. Pô, pelo amor de Deus. Na escola, eu... Eu era vendedor na escola, né? Eu vendia salgadinho pra pagar. Ah, é? Tem uma história que você vende salgado na escola. Eu vendia em padinha quando eu era criança e adolescente eu fui estudar. Tinha alguém de Santíssimo aqui, né? Quem é aquele de Santíssimo aí? Beleza? Uma galera. Estudei lá na Eterge, cara. Pô, mas essa área, Santa Cruz, Santíssimo... De verdade, de fundo do coração, eu não sinto falta nenhuma. Porra, taquarau, cavalo de aço. Tá maluco. Porra, sapo, não. Ainda meteu a mão no coração. Não sinto falta nenhuma. E eu nunca paguei passagem de ônibus. Eu sempre ia de calote e tal, pô. Não, o quê? Aquela blusa azul de escola, eu usei até virar um cropper. Mas foi fundamental. Aquela escola, apesar de ser uma escola técnica, a dona da escola, a minha amiga até hoje, a Iná, a gente tem uma relação muito legal, porque ela meio que conversou comigo. Ela falou, cara, você não é pra estar aqui. É. Não foi expulsão, não. Ela deu um papo maneiro. Papo maneiro. Porque, realmente, eu não tinha nada a ver. Era matéria técnica. Eu não entendia nada, cara. A galera fazia aquelas placas. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu me sentia o Botafogo líder, tá ligado? Falei, cara... Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui, cara? Eu tava feliz, mas eu não sabia como é que eu tava lá. Eu sabia que aquilo ali ia acabar em algum momento. Tô brincando aí, tá? Se tiver algum Botafogo esse aqui, eu vou até admirar. Caraca. Caraca. Mas, enfim. Aí, a minha professora de literatura, a Rita de Cássia, ela me levou pra assistir uma peça chamada A Metralha, que era o espetáculo falando sobre a vida do Nelson Gonçalves, que tinha o Diogo Villela como ator principal. E aí, quando eu vi aquela peça no CCBB, foi a primeira peça profissional, grande, assim, que eu vi. E eu falei, cara, eu me apaixonei por aquilo ali. Eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. Sim. E aí, realmente, vi que o teatro era tudo na minha vida. E hoje, essa história que eu tô contando, eu tive a oportunidade de contar pro Diogo Villela, que hoje a gente tá contrassenando no Vai Que Cola. Maneiro. Hoje ele é meu amigo de trabalho. Que irado. Então, assim, a carreira é muito legal, né? É o que eu tô vivendo com você aqui agora. É o que eu tô vivendo com você aqui agora. Só que você já melhorou muito mais do que... Não! Tô vivendo um sonho, meu irmão. Não, é porque... Isso é o caralho, né? A vida é isso, é muito doido.